Não tem que fute de volta aí galera, isso mesmo que vocês estão lendo, realmente voltei a trazer aí um vídeo sobre esta cidadã aí, Najla Trindade Pra quem acompanhou o canal aí de toda essa novela, como eu já falei, mas esse canal principal agora vai ser de notícias, tanto de futebol ou tudo que envolve futebol E como a Najla se envolveu com o maior jogador brasileiro hoje em atividade, o Neymar né, então a gente vai estar trazendo aí sobre ela, Najla Trindade O que que ela fez agora? Cara, ela se envolveu em um novo escândalo aí com um novo rapaz aí né cara, o que que aconteceu? Então vamos dar uma lida aqui na notícia, a modelo Najla se envolveu em outro escândalo após o caso com o jogador Neymar Ela teria sido expulsa da casa de um novo namorado e acusado o rapaz de agressão De acordo com o jornalista Alessandro Lobianco, após toda a polêmica com o Neymar, Najla foi morar em Ilhéus na Bahia E acabou conhecendo um rapaz que é dono de uma rede de pousadas E ele que tinha um relacionamento, se prontificou a hospedá-la na casa dele, que fica em um condomínio de luxo da região O rapaz se envolveu com a modelo, terminou o antigo relacionamento e Najla foi morar então na residência dele com o filho E a modelo teria feito um acordo em que passaria ao novo affair 100 mil reais de um milhão Do que ela acredita que irá ganhar na ação contra o Neymar pela divulgação das fotos íntimas dela O casal no entanto teria começado a protagonizar diversas brigas relacionadas então a dinheiro e despesas Os vizinhos se incomodaram e comunicaram a polícia no dia 28 de outubro O colunista teve acesso a uma foto exclusiva de Najla conversando com um policial ao lado de um dos vizinhos E ela teria declarado que foi vítima de agressão Já o rapaz teria dito que queria a saída da modelo da sua casa e só conseguiu com a ajuda policial Em seguida a polícia não teria aceitado a denúncia e só registrou a confusão em si De acordo com o jornalista, o advogado da modelo negou qualquer tipo de briga Mas confirmou que no dia 28 ela deixou a casa do rapaz Mas não por causa da briga, e sim porque ela resolveu ir para um apartamento mais próximo do colégio do filho Cara, é impressionante, velho, é impressionante o que essa mulher É como eu digo, cara, ela realmente, o que eu já tinha falado em outros vídeos Ela realmente tem um problema, mano, ela tem sim um problema Ela não foi internada, isso aí deveria ter acontecido, ela deveria ter sido internada Infelizmente ela não foi E isso aí eu acho que ela deve ser estudada Porque, cara, não é normal uma pessoa assim, cara Mano, ela já tinha toda essa novela com o Neymar E vai lá e arruma briga com o cara, velho E olha a outra polêmica, ela já tá esperando como ganho aí Um processo contra o Neymar por ter divulgado as fotos dela Cara, ela já tá dizendo que vai ganhar aí e vai tirar um milhão do Neymar E depois vão dizer que ela não queria ganhar nada em cima, mano Cara, eu cantei a pedra desde o início, né Eu cantei essa pedra que ela queria uma grana aí Sobre o Neymar Mano, eu quero a opinião de vocês O que vocês acham sobre isso Cara, eu sei que o assunto, a Nájda, já acabou, não sei o que Mas, cara, voltou, voltou a ser falado E a gente vai comentar aqui, mano E a gente já não tava com um vídeo aqui no canal também Então eu trouxe aí pra vocês Beleza? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Que em breve eu vou trazer muito mais notícias de polêmicas E coisas de futebol também Falou, um abraço Fui! Fui!